Horas Mortas Horas Mortas Ruas da Lisboa Antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas da alfama Beijadas pelo ar Quem me dera lá me dará Para viver junto do fado A lua às vezes desperta E apanha desprevenidas Duas bocas muito unidas Numa porta entreaberta E então a lua colorada Ciente da sua culpa Como quem pede desculpa E esconde-se envergonhada Vielas da alfama Ruas da Lisboa Antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas da alfama Beijadas pelo ar Quem me dera lá me dará Para viver junto do fado Bielas da alfama Beijadas pelo ar Quem me dera lá me dará Para viver junto do fado Bielas da alfama 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 Aberta aplausse A ocha Bieloas da alfama Asamu部分 Bieloas da alfama A düst e o tari Para viver junto doфa Bieloas da alfama Bieloas da alfama